Galera, nosso vídeo de hoje, galera, retirando aqui, galera, esse vidro traseiro, galera, do Costa Classic, certo? Como a gente vai retirar, galera, ó, vocês veem aqui, galera, que ele tem um sistema de vedação, certo? Muita gente tenta tirar por aqui e quebra, só que é não, galera, esse sistema de retirada desse vidro, certo? O vidro traseirozinho aqui é por dentro, ó, a gente tira essa moldura, certo? A gente vai fazer aqui o passo a passo pra vocês, tira a moldura pra poder tirar o cinto aqui também, ó, pra poder retirar. Vamos lá, galera. Galera, com a chave 21 você retira o cinto aqui, ó, o parafuso do cinto, bonitinho. Com a Torx 25 agora, galera, a gente vai retirar aqui os parafusos, ó, esses parafusos aqui, ó, esses três parafusos bonitinhos. Certo? Com a Torx 25, tá? Seguimos. Seguimos aí, galera. Aí, galera, já retiramos aí, galera, a moldura, ó, tiramos a moldura. Agora a gente vai retirar aqui propriamente dentro os parafusos, ó, galera. Esse vidrozinho, ele é um parafuso, ó, parafusosinho de plástico, certo? Umas porcasinho de plástico. E você tira ela, aí pronto, ele já sai, certo? Bem simples aí, galera. É só retirar agora e finalizar. Se inscreve no nosso canal, galera. Curte e compartilha aí, galera. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí